Eu recebo agora em nossos estúdios o Reinaldo dos Anjos, diretor de finanças da Secretaria Municipal aqui de Três Lagos, porque começa hoje uma série de três audiências públicas para falar justamente do orçamento participativo. Primeiramente, Reinaldo, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Em nome do prefeito Ângelo Guerreiro e da secretária Soilha, nós nos colocamos à disposição sempre que necessários precisarem chamar para que possamos esclarecer a população como é que funciona a gestão da prefeitura, a questão das finanças, a questão do planejamento. Isso é muito importante. E neste ano, diferente dos outros, o prefeito mais a secretária decidiu fazer um orçamento onde a população tivesse uma participação maior. Com isso, foram instituídas três audiências públicas de coleta de dados, né? Onde nós iremos expor qual é o trabalho, como é feito, como é todo o planejamento, como são as equipes que participam desse planejamento. E criamos uma ferramenta no nosso site da prefeitura, que é uma enquete para que a pessoa possa, lá, o cidadão, qualquer um possa, e fazer ali a sua participação, digitando ali o que ele acha mais importante, quais os serviços que ele acha mais importantes para serem priorizados ou distribuídos mais recursos para atender aquela necessidade específica. Nós já temos um padrão que nós utilizamos, né? Já através de estudos que são feitos, a gente já sabe o que vai acontecer e já temos uma projeção. E nós vamos fazer com base nessa priorização uma distribuição maior de recursos para que vocês atendirem esses anseios aí que vão ser linkados na pesquisa que vai ser realizada. Nossas audiências começam hoje, né? Hoje nós vamos fazer a primeira na Câmara Municipal, às 19 horas. Então, eu conto aí com a população que possam ir lá participar. Amanhã nós vamos fazer na Associação Comercial. Vamos aí abrir para que os empresários, a sociedade civil organizada possa participar também, para que a gente tenha aí mais debates e possamos discutir das prioridades que, de repente, a gente, nossa equipe técnica tem uma visão, a população tem outra. Então, a gente vai juntar esses dados para que a gente possa aí fazer um planejamento que atenda a maior gama de serviços aí para a população. No dia... Aí, na quinta-feira, nós vamos fazer lá na EMS. Vamos fazer lá no auditório da EMS, onde os acadêmicos vão participar, os professores, também é aberto todas para que a população possa participar, para que a gente possa estar coletando dados. Se entrarem lá no nosso link na prefeitura, no site da prefeitura, vão ver lá um QR Code que ele vai abrir, ou vai ter lá um link que faça, vai direcionar diretamente para a enquete que nós estamos aí fazendo, passando para que as pessoas possam participar. É importantíssimo que a população participe, porque é fácil criticar. A gente vê, é uma questão cultural do brasileiro, a crítica. E tem que ser feita a crítica quando merece ser criticado. Mas o dever do cidadão também é de participar dessas audiências para poder opinar e saber onde é que estão sendo investidos esses valores, não é mesmo? É muito importante. Nós, quando abrimos as nossas audiências, as enquetes de participação popular, nós ficamos muito satisfeitos quando existe um grande volume de pessoas que possam ali dar suas sugestões, possam debater conosco. Nós tivemos recentemente a LDO, agora no mês de junho, fizemos uma audiência pública. Depois abrimos uma enquete também, onde nós tivemos 656 participações. Nós ficamos felizes por isso. Esperamos bater a casa das mil participações agora, para que a gente realmente demonstre qual o trabalho que vem sendo realizado. Essa é uma prioridade do prefeito André do Guerreiro, mostrar a cara da gestão, para que as pessoas saibam qual é o processo de planejamento e como as ações são direcionadas dentro da estrutura da prefeitura. Além da parte de prestação de contas que é realizado, nós temos no portal da transparência, onde são informadas todas as informações relativas aos contratos, as despesas pagas, as receitas arrecadadas. Então é tudo aberto para que o cidadão possa ter acesso, possa participar, possa olhar, possa fiscalizar. Vamos falar de valores. Reinaldo, já tem um valor já estipulado, previsto para 2024? É, nós na LDO já estipulamos um teto, é 1 bilhão e 215 milhões. Esse é o valor que nós estamos projetando de arrecadação e pretendemos, com base nessa arrecadação, distribuir para as diversas pastas, as secretarias, que vão atuar e oferecendo os serviços. Nós temos lá as nossas secretarias, nós chamamos secretarias fins, né? E é meio. Os meios são aquelas que dão estrutura para que saúde, educação, esporte, agronegócios, meio ambiente, desenvolvimento, que são atividades fins, possam oferecer os serviços diretamente para a população. É claro que dentro da gestão já existe, como você mesmo já falou, as pastas já estipuladas, né? E eu acredito também que a população prefere algumas saúde, educação e infraestrutura. São esses os pedidos maiores? É, nós temos sempre, quando nós abrimos enquete, é o maior anseio aí nas enquetes, é sempre saúde, pavimentação, asfalto, educação. Então, são os serviços que são mais votados, né? Para que sejam priorizadas as ações. Nós temos aí, nós fazemos esse estudo e verificamos o comportamento dessas despesas, então nós já sabemos a média dos serviços que serão oferecidos, e com isso a gente já tem uma prévia que nós elaboramos. Então, com a participação popular, nós vamos fazer um investimento maior naquilo que eles realmente optarem, né? Então, por isso que nós estamos fazendo, o prefeito decidiu abrir essa participação e fazer com que as pessoas possam aí estar mostrando aí o que é realmente, qual o desejo delas, e nós vamos ali na equipe de trabalho fazermos as priorizações das ações para que a gente possa atender a maior parte possível aí desses pedidos. E o asfalto realmente é o maior pedido da população? É, saúde, asfalto e educação, sempre, sempre. São os três. São os seis, sim. E aí, dentro desses pedidos, começa-se a elaborar todos os orçamentos? É, sim. A gente já, nas pastas aí, a educação, a gente tem sempre, já tem o plano municipal de educação, já com algumas metas traçadas a médio, curto e longo prazo. Na saúde, existe também um plano municipal de saúde, onde a gente já tem também a médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Então, são ações que vão ser efetuadas e os recursos vão vindo e a gente vai executando de acordo com o fluxo de entrada. E o asfalto sempre é uma prioridade. E nós estamos aí com um grande número de atendimentos aí de ruas, drenagem. Vocês verificarem a cidade está toda em obra, né? O prefeito prioriza isso, ele quer, até o final do mandato, resolver o problema da macrodrenagem, que é um problema antigo do município, está sendo realizado. Então, com isso, a população vai conseguir ter um benefício muito grande. E para que esse benefício chegue até a nossa população, é importantíssimo aí a participação. Hoje, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, isso? Isso, exatamente. 19 horas, lá na Câmara Municipal, nós vamos estar lá com toda a nossa equipe, vamos falar como funciona toda a parte do planejamento, vamos abrir para que as pessoas possam debater conosco e vamos ali liberar para também que eles possam entrar no nosso site, através de um QR Code ou através do link, para ele entrar lá e fazer a sua participação e priorizar aquelas ações que ele acha mais importantes. E assim que é votado esse planejamento do orçamento participativo, o cidadão também pode acompanhar também como está sendo aplicado esse dinheiro? Sim, correto. Essas três audiências que nós vamos fazer agora, ela vai ser audiências de coleta de dados e no dia 20 do 9 nós vamos fazer um endencerramento. Nessa, a gente vai mostrar os dados estatísticos, de quantas pessoas participaram, quais foram as áreas de priorização, como vai ser distribuído o recurso dentro das secretarias. Então, vai ser bem aberto. E isso vai para o nosso site, no Portal da Transparência, e todo o orçamento que é executado, até a receita que entra, e a despesa que é paga, os contratos que são celebrados, tudo fica disponível no Portal da Transparência. O cidadão pode entrar a qualquer momento, pode acessar, a informação é livre para que ele fiscalize também o que ocorre no dia a dia da Prefeitura. Muito bem, eu conversei aqui com Reinaldo dos Anjos, diretor de Finanças, para falar justamente dessa audiência pública, hoje, às 19 horas, para falar do orçamento participativo. Ou seja, você, cidadão, treslagoense, pode participar opinando onde que a Prefeitura deve dirigir a maior atenção, né? Durante o... é 2024, Júnior? Para 2024. Muito bem. Para reforçar, então, hoje, às 19 horas, aí depois, amanhã... Amanhã também vai ser às 19 horas, lá na Associação Comercial, e na quinta-feira, lá no auditório da EMS, na Universidade. E esse documento fica disponível para a sociedade? Sim, vai ficar disponível. Nós já vamos colocar no site, vamos deixar lá na Secretaria de Finanças. Qualquer cidadão pode baixar, participar também da enquete, verificar o material que nós estamos utilizando, fica à disposição. E também temos lá o nosso telefone disponível para que possam ligar na Secretaria. Tem também a ouvidoria. Nós estamos abertos ali para que a população tenha acesso à gestão Ângelo Guerreiro, e possa ter um contato direto e saber o que acontece em relação aos gastos que são realizados, as receitas são arrecadadas, tudo sobre a gestão do prefeito. Afinal de contas, é o dinheiro nosso, né? Com certeza. É o dinheiro nosso que a gente precisa cuidar desse dinheiro. Tá certo. Reinaldo dos Anjos, diretor de Finanças, participou aqui comigo para falar dessa audiência sobre o orçamento participativo. Obrigado pela sua participação, tá, Reinaldo? Eu que agradeço. Estamos à disposição.